Não, velho, tamo junto viu Pedro! Obrigado pelos subs, o Kio Nunes também, o João Do Fallen na Liquid, velho Mano, vamos lá, velho Eu acho que é uma parada No final, velho Stonks pra todo mundo, se acontecer Se realmente acontecer, sem maldade Eu acho que é um rolê stonks, velho Saca? Porque, vamos lá Dentro do projeto Que tinha do MIBR As coisas não estavam indo tão bem Quanto, né, todos gostariam Houve-se o Big Bang E aí teve lá a explosão Da explosão, os caras Juntaram um elenco que caiu No gosto, né, da Torcida, caiu no gosto de muita gente O torcedor, o time, parece Que tá um rolê alegre e dali Surgiu um time legal de acompanhar Ah, do Big Bang nasceu A cabeça do Gal Mano, aí, fora isso Do rolê do MIBR em si A gente tem o O Fer Que, ao que parece Deve continuar e ficar na boom Né, que eu acho que é um rolê Da hora pro Fer Em relação A, mano, felicidade E alegria mesmo, velho É um rolê que ele vai Né, eu acho que é um rolê Que é tão competitivo Quanto o MIBR que ele tava E um rolê onde Eita, que isso Nossa, e aí tá Aí virou bagunça, hein Aí virou bagunça O Zeb puxou a USP pra ir pra cima O Cauês Tá ali, ó Nossa, ele foi seco Achar que ia pegar o cara Plantando Não pegou E aí é só O Zeb aí Um V3 Não vai ter muito o que fazer Né, o Fer Ele acabou indo Pro rolê da boom No lugar do Phelps Se continuar esse rolê Eu acho que é um rolê Que a boom Fica muito forte, velho Tão forte Quanto já estava Pro ano que vem Né, com o Fer O SHC O Voltalha O Cello O Yell Um rolê forte Né, a Pocão Espero que os caras Consigam aí Ir pros Estados Unidos Ou pra Europa Mais um time Altamente competitivo Né Aí você tem o rolê Do Do time do Taco E do Phelps E do Dead E do Lato Não sei quem mais Lá O do Mal Né, segundo os sites Aí, né Os sites aí Os tabloides É Que é mais um time bom Né Então O Fallen Pra onde que ele ia Tá ligado, velho O Fallen ele ia Pra boom Que era o que estavam falando O Fallen ia pra boom No lugar do Yell Cara, saca? Eu acho assim Pra boom Seria muito bom Tá ligado, velho? Cara, o time do mundo Que tiver o Fallen O Fallen é o rolê Mais stonks Do CS brasileiro Tá ligado, velho? O Fallen é um rolê Extremamente valorizado Stonks Manja? É um cara que, velho O maluco Ele pode receber um salário Que muitas vezes Um time inteiro Não recebe, velho Então O Fallen Ele devia ter essa Entre aspas Opção E deve ter olhado Dentro do cenário O que mais Ele poderia ter Olha a balinha do beat Que ele deu pra cima Do Piriá E depois tomou Do Zev, velho Calma que 2x2 E o Echo Pode entrar aqui, velho Ou não O DGT Mata o Zev DGT E Trai Versus O NQZ E ele quer, velho Já matou o DGT Um x1 interessante A C4 tá plantada Ele não sabe Não escutou ainda Ele não sabe Agora ele sabe E colou, hein? Se aproximou Nossa Nossa Aí o cara acabou Com o maluco ali Já na Molotov O cara vai ter que ir pra ligação Não sei se vai Não sei se não vai Ele tá sem kit, velho E ainda tem flash, ó E ainda tem flash O cara, ó Inteligente o Trai, hein? Inteligente, velho Ó Ó Não foi Não foi Ó Você é louco Ó Olê Olê Sem tempo Ó lá 7x3 Mutado? Mutado nada, velho Os caras tá até de brincadeira Falando que tá mutado, velho Ah Pode banir, Gal Pode banir Ah Aproveita aí, né? Os últimos plans aí de 2020 Aí dentro do rolê É Fallen O universo, né, mano? Fallen Cara, imagina que o bicho deve ter recebido propostas, velho Cara Manja Tipo assim O cara, velho Ele leva Experiência Ele leva O O O O jogo dele Que é um jogo de altíssimo nível Ele leva todo um país Uma fanbase Ele leva muita coisa com ele O Fallen, velho Então Imagina, velho Que qualquer time do mundo Que levasse o Fallen Levaria automaticamente, velho Uma torcida gigantesca do Brasil com ele, velho Manja? E aí Eu acho que essa é a primeira vez Que essa oportunidade aparece, velho Por quê? Porque o Fallen sempre tava acompanhado O Fallen tava acompanhado, né? Do Do Fer Do Taco Do Cold Do Fênix Tipo assim O Fallen sempre estava acompanhado E aí De repente O Fallen sobrou sozinho Só pra levar, velho E aí, meu amigo Eu tinha certeza Que um time Lá de fora Insano Porque o cara já tá morando nos Estados Unidos A maior cota Já falam inglês, velho Um time insano ia querer levar ele, velho Ele é uma carta ícone, velho Então, quando surgiu essa oportunidade Do Fallen meio que ficar solo Eu imaginei que, mano É o rolê Coldzera, velho É o rolê Fallen, velho O Fer Eu acho que ele é o do mesmo rolê Só que eu acho que o Fer Não tem paciência, velho Pra esse rolê Eu acho que ele não tem paciência, tá ligado? De ficar jogando lá com o gringo E aí vai Eu acho que ele não tem paciência, velho Por isso que ele não foi pra um rolê desse Dele, velho O Fer é um cara zero paciência Senão ele também teria espaço Em qualquer time lá de fora, velho O Fer, ele é um cara mais da resenha, velho Ele é um cara mais da resenha, velho Então É Olha, olha o NQ NQC, calma Olha o beat Será que tem clutch do beat, velho? Será que tem? Toma a flecha Nossa Nossa Nossa, velho Hoje não teve ainda, velho 7 a 4 NT, né? NT Essa daí seria o Nossa E aí enxuga a mãozinha Enxuga o teclado Enxuga a mãozinha Enxuga o teclado Que nem eu aqui, ó Tá vendo? Jogadora Era a moda antiga, velho Então Eu acho que A Liquid, velho Agora a Liquid é Brasil, velho Eu não vejo a hora De ter a minha camiseta Do Homem-Aranha Com escrito Falem nas costas, velho Ah, tem Homem-Aranha, né? Do X-Men Ou não? Tem o... É... Tem, né? Sim, tem Porra, eu não vejo a hora, velho Nó, do Capitão América Nossa, velho Tô... Tô... Tem tantas, velho Tem tantas O Wolverine, né? Nossa Então É... Vai ser um rolê da hora, velho Vai ser um rolê muito louco, velho Eu acho que Que mal posso ver aí Esperar o ano que vem Vai ser um rolê legal, velho Será que os caras fazem O Capitão Brasil, velho Pra ele? Eu não sei, né? Bora pra cima, Piria Bora pra cima, Cauê Já joguei contra o time da 9C E fui amassado Trai um monstro enjaulado Olha aí o FPS e Blood I am... Teps, FPS I am Teps Obrigado pelos seis meses O Jota, eu Yoshi, DNK Te amo, viu? Porra, salve pra Goiânia O Afonso Wellington O... O I Gabriels O Marcos Pena 12 Mano, 2021 vai ser um ano louco, velho 2021 vai ser um ano louco aí Nesse... Nesse quesito, velho Vai ser... Um ano legal, velho E a Liquid forte, velho A Liquid forte, velho Sabe... Sabe o que eu acho... Sem maldade Sabe o que eu acho que vai ser muito legal Que eu fiquei muito feliz assim Cara, eu não sei, né? É o site de fofoca Mas refletindo Friamente, velho Eu acho que... Eu fiquei muito feliz pelo Fallen De uma coisa Que é... Ele merece esse lugar E ele merece estrutura, tá ligado, velho? Ele vai ter uma estrutura Que eu posso falar sem sombra de dúvidas Que eu tenho certeza Que ele nunca recebeu na vida no CS Tá ligado? Nunca, velho Porque... Por mais que... Ah, MIBR Ah, SK É... Mano, um time que nem a Liquid, velho Não existe São pouquíssimos que tem a estrutura Que o cara vai poder ter Manja? Ele finalmente vai poder Só jogar, velho Só jogar, tá ligado? Vai ser um bagulho sinistro poder Eu acho que ele merece isso Saca? Isso daí, velho Não tem a ver nem com dinheiro Nada, velho Porra, você vê o centro de treinamento Você vê a staff dos caras Você vê a organização É um rolê monstruoso, velho É um rolê monstruoso, velho Deve ser, porra, velho Não é? O cara... Que fez aí o elo Da geração antiga Pra geração nova Ele se aposentar Sem poder usufruir, velho Do CS O que é hoje, velho Manja? Uma organização Realmente, velho Que dá uma infraestrutura já Que... Mano, a Liquide Ela tá no futuro Isso daí não é nem demérito das outras A Liquide Ela tá no futuro Tá ligado, velho? E isso eu sei Pelas pessoas Que já passaram por lá O próprio Taco, velho O Taco já falou Mano, o rolê da Liquide Os eus O rolê da Liquide, velho É um rolê sinistro, velho É um rolê Os caras tão, mano Os caras tão, sei lá Há quantos anos Na frente das outras organizações, velho Terroristas ganham Ah, pelo jeito que o Gal tá falando Falem já foi Mano, se tem uma coisa que a gente aprendeu em 2020 É que se tá na HLTV.org Já era, velho Se tá na HLTV.org, mano É uma ida sem volta A HLTV.org, tipo Postou algo que deu errado esse ano, velho Nada, velho Nada Eu sei que a notícia não é deles Mas os caras conferem as fontes, pá, velho Não tem nada, velho Ah, o do Henrique, né? O do Henrique Nossa É Ah, é Nossa Mano, aí é É aí Oito, nove, seta Quatro, detona, velho Ainda tem a chance, né? Vem cá Ah, BR é doido Fala do chat, né, velho Ah, então não sei, velho Aí agora, agora A casa caiu inteira, velho Pra você ver Em 2020 Tchau